Mãozinha pro céu, todo mundo assim, ó Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Deixa eu ser o postê da parede do mar Deixa eu estar com você no seu porta-retrato Deixa eu ser o assunto principal do seu mar E o nome mais usado é seu vocabulário Deixa eu ser lembrado com cheiro Deixa eu ser o cara que te faz sentir ciúmes Deixa eu ser melhor que seu brinquedo de infância Deixa eu fazer você deixar de ser criança Maltre, meus amores Deixa eu ter a sorte de te dar o primeiro beijo Eu realizo o seu Eu vou te amar intensamente Deixa eu ser aquele que vai te fazer feliz Nem que fique em segredo Nossa paixão já dói Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Deixa eu ser o postê da parede do mar Deixa eu estar com você no seu Deixa eu ser o assunto principal do seu diário E o nome mais usado é seu vocabulário Deixa eu ser lembrado com cheiro Deixa eu ser o cara que te faz sentir Deixa eu ser Deixa eu ser melhor que seu brinquedo de infância Deixa eu fazer você deixar de ser criança Deixa eu ter a sorte de te dar o primeiro beijo Eu realizo os seus desejos Eu vou te amar intensamente Eu vou te amar intensamente Deixa eu ser aquele que vai te fazer feliz Nem que fiquem em segredo Nossa paixão já dói Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Obrigado, gente Vocês são demais Amo vocês no fundo do meu coração, tá?